A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam? Por meio de quem? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o. Arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Nosso contato com Jesus pede o uso da nossa liberdade, pede o nosso compromisso, pede a nossa resposta corajosa. A dignidade do seguimento a nosso Senhor vai comprometer de verdade a nossa liberdade. É necessário definir o rumo de nossa existência. E definir com clareza, com firmeza. Não dá para ficar pulando de galho em galho, digamos assim. É necessário ter uma confiança absoluta no Senhor e não estabelecer julgamentos como essas pessoas que chegavam ao absurdo de considerar que o trabalho de Jesus expulsando o demônio seria a ação do próprio demônio. Sabemos que não é assim. Sabemos que Jesus é Deus e que o seu poder sobre o mal, a morte, o pecado, o demônio, é um poder infinito este poder. E nós queremos agradecer a Deus porque a vitória sobre o mal está nas mãos do Senhor e Ele vem em socorro da nossa fraqueza. É palavra de vida eterna.